Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma peça muito linda pra você vender, presentear. Agora com a chegada aí do dia das mães, você vai vender essa peça. Olha, fique comigo até o final pra você ver como é linda, você vai se apaixonar e vocês sabem que eu só trago coisas bonitas aqui pro nosso canal, né? Além de presentear, você pode vender e ganhar uma graninha extra agora. E é uma peça que também vende o ano inteiro. Então, vamos lá pro passo a passo de hoje. E primeira coisa, meus amores, a gente vai fazer um molde, mas como sempre, né? Eu falo pra vocês, é um molde bem fácil de fazer, não se preocupem. Eu peguei aqui, ó, um pedaço de papel na medida de 13,5 por 9,5, tá? Se você quiser fazer numa cartolina, fica melhor na hora de você passar o molde aí pro tecido. Aí você dobra aqui no meio, tá? Ó, na largura aqui dos 13,5, você dobra. Dobrei aqui bem certinho, eu vou fazer uma marcação, ó, de 5 cm aqui e daqui pra cá também 5 e vou marcar. Olha aí, 5 cm e aqui também 5. Agora eu vou arredondar usando aqui o CD, ó. Quem quiser, né? Usa aí o que vocês tiverem. Então, dessa marcação até essa, eu venho aqui, ó, com o CD, alguma tampinha, um pratinho, pra gente arredondar, ó. Olha aqui, dessa forma. Agora, aqui eu vou marcar 1 cm. Olha, 1 cm. E vou riscar até aqui, ó. Tá vendo? Essa parte. E só isso. Agora eu venho e vamos recortar. Olha aí, o molde tá pronto dessa primeira parte. Vou reservar e vamos fazer agora o molde da abinha. A abinha, eu cortei também o papel de 11,5 por 6,5. Vou dobrar aqui no meio, pra que os dois lados fiquem iguais, né? Olha aí. E vou só arredondar. Aqui eu não vou nem fazer marcação, não, gente. Ó, só vou pegar aqui o CD, ó. Coloco, tá vendo? E vou arredondar, ó. E aí a gente vai cortar. E aí ele vai ficar dessa forma aqui. Que vai ser a abinha aqui da nossa bolsinha. Olha que coisa mais linda. E aqui agora, pra fazer o coraçãozinho, eu peguei um quadrado de 6 por 6. Vou dobrar pra gente fazer o coraçãozinho, que vai ser o detalhe da nossa bolsinha. E aqui você pode fazer a mão livre, ou você pode riscar, fazer o coraçãozinho que vocês quiserem. Ou então você pode pegar um molde aí de coraçãozinho na internet, né? Você coloca lá coração e aparece vários formatos de coração. Aqui eu vou a olho, gente. E eu vou vendo aqui até o jeito que vai ficar bonitinho meu coraçãozinho. Vou abrir aqui pra ver, ó. Tá muito redondo, tá vendo? Aí eu vou afundar mais aqui, ó. Aí você vê o formato aí do coraçãozinho que você quer. Ou você entra na internet, como eu disse, tem vários modelos lá de coraçãozinhos. Ó, tá vendo? E ele vai aqui, ó. Vocês vão ver agora que lindo que vai ficar essa nossa peça. Agora eu vou passar pro tecido e já vou mostrar pra vocês. Olha aí, já passei então o nosso molde aqui pro tecido, ó. A parte da bolsinha, né? Que agora vocês sabem que é uma bolsinha que a gente tá fazendo. Mas vocês vão ver depois de pronta como que fica linda. Eu peguei aqui, ó. Esse tecido principal, esse floral. É o tricoline, tá? 100% algodão. Já peguei aqui a minha manta R1. Coloquei aqui, ó. No avesso do tecido. Alfinetei. Peguei o molde, olha. Coloquei aqui em cima e risquei. Por isso que eu falei pra vocês que é legal o molde no papel cartão. No papel, no cartolina, por exemplo, né? Num papel mais grossinho. Aí você vem aqui, ó. E já risca. Olha, risquei certinho aqui. Já fiz essa outra parte aqui, ó. Que são duas partes que é a principal, né? Que a gente vai usar. Aí eu já costurei em cima, tá vendo? Do risco. Ó, riscou. Costura aqui em cima. Aí eu venho, vou refilar aqui na beiradinha. Cuidado pra não cortar a costura. Mas a gente corta aqui, ó. Bem rente a costura, tá? O do coraçãozinho. Eu já risquei aqui também, ó. Peguei o tricoline, esse liso, tá, gente? Ó, peguei esse pink. Dobrei aqui no meio. Peguei a minha manta. A manta R1. Coloca aqui na parte de trás. Risquei o coraçãozinho. E vou alfinetar aqui, ó. E vou passar uma costura em toda a volta. Em cima do risco. E não vou deixar abertura, tá? Depois eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer. A parte aqui da abinha também. Eu peguei o tecido principal, né? Que é o floral que eu vou usar aqui. É... O tricoline liso. Coloquei aqui, ó. Frente com frente. E a manta aqui atrás, ó. Na parte avesso, tá? Do tecido. Risquei já o meu molde. Risquei meu molde. Vou alfinetar aqui também, ó. E vou passar uma costura aqui em cima do risco. Só nessa parte. Nessa parte aqui não. Deixa aberta, tá? Deixa aberta aqui. Costura só aqui. Depois eu refilo certinho. Então, vou costurando ali. Aí eu mostro pra vocês. A parte do forro aqui também, tá? Dobrei aqui no meio, ó. O tricoline também. Risquei. Vou... Essa parte a gente não costura. Vou costurar aqui, ó. E nessa parte aqui, eu deixo uma abertura de uns três dedos aqui, tá? Retrocesso, retrocesso, pra gente desvirar a peça. E vou fazer também, ó. Um puxadorzinho, né? Cortei aqui meu tecidinho de quatro centímetros por oito. Vamos dobrar assim, ó. Vinca. Vou passar uma costurinha aqui. E vou colocar aqui na minha argolinha. Ó. Eu nem vou usar tudo isso, tá, gente? Que eu vou costurar ele aqui assim, ó. Mais ou menos, ó. Quiser cortar com seis, também vai dar certinho. Aí vai ficar assim. Então, a gente vai lá costurar. Vou mostrando a máquina pra vocês. Então, vamos costurar aqui, ó. Essa parte da aba, tá, gente? Ó, aqui. Olha aí, costurei só aqui. Essa parte a gente deixa aberta. E agora eu vou refilar, ó, bem na beiradinha aqui. Agora vamos costurar a parte aqui do forro. Eu vou dividir aqui, porque o meu eu deixei dobrado. Aí você corta dois, dois desse aqui, ó. Porque eu dobrei, né, gente? E não precisa, não, era pra ter só dobrado. Ó, frente aqui, tá, ó. Os dois tecidinhos. Alfineta aí. E costura aqui, deixando aberturinha aqui de uns três dedos. Olha aí, feito isso, aí eu só vou refilar aqui. Essa parte que vai ter abertura, eu deixo um pouquinho maior. Pra ter espaço pra virar depois. E aqui eu corto rente. Agora aqui o coração, a gente vai costurar em cima do risco. Já costurei todas as peças, né, e refilei. Como eu disse pra vocês, ó, refilei aqui na beiradinha. Essa é a parte principal. A parte aqui, a parte aqui da aba. Aí deixei abertura, tá vendo? Refilei também, ó, bem na beiradinha. A gente vai virar aqui, ó. Ó, desvira bem aqui, tá vendo? E agora eu vou pespontar, olha. Aqui, tá vendo? Essa parte aqui não precisa, tá, gente? Porque daqui a pouco a gente já vai fechar ela. Então, eu vou pespontar com meio pezinho de máquina. Aí você ajeita bem. Se quiser passar no ferro, pode passar pra sentar melhor, né? Ó, ele vai ficar assim, tá? Por enquanto eu vou deixar ele dessa forma. O coraçãozinho costurei, refilei. E aqui bem na pontinha, ó, você afunda aqui. Faz um piquezinho aqui bem no meio aqui, ó, dessa pontinha, tá? Pra ele não ficar muito repuxado. Vou abrir aqui, ó, pegar uma parte só do tecido. Faz assim, ó, pega a parte que não tem a manta, tá, ó. E aí eu vou fazer um pique aqui no meio. Não pode ser muito embaixo, não, tá? Tem que ser aqui na parte de cima, ó. Vou fazer um pique e vou fazer uma abertura aqui, ó, pra desvirar. Ó, desvi... Fiz a abertura, a gente desvira. Ó, peguei aqui o pincel pra gente empurrar bem, ó. Olha aí, gente. Ó, meu coraçãozinho ficou assim, tá vendo, ó? Tá bonitinho. Aí a aberturinha dele tá aqui, ó, na parte de trás. Que aqui já vai fechar também. Aí vocês vão ver como que vai ficar. Essa parte da argolinha, ó, do puxadorzinho, já costurei. Que a gente vai colocar aqui. Aí agora a gente vai lá, ó, fechar aqui e a gente já vai montar a nossa bolsinha. Olha aí, já pespontei a parte da abinha. Dobrei no meio e fiz um risco aqui, ó. Fiz um risco aqui com o lápis. Vou pegar o meu coraçãozinho com a parte da abertura aqui pra trás. E vou colocar, ó, bem onde tá o risco, tá vendo, ó? Que é o meio. Aí aqui vai ficar a pontinha do coração, ó, dessa forma. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Olha que belezinha, gente. Agora eu venho, eu vou alfinetar aqui pra não sair do lugar. Deixa eu pegar aqui o alfinetinho. Ó, vou alfinetar aqui. Agora eu venho e passo um pesponto em toda a volta aqui do coração, tá? Eu vou começar por aqui, ó. Não muito na pontinha. Eu começo aqui e venho, passo a costura em toda a volta e termino aqui. Olha aí, gente, como que ficou a parte da abinha. O meu coraçãozinho não ficou tão perfeitinho. Mas aí vocês pegam o molde aí na internet. Vocês vão conseguir fazer, tá? Um coraçãozinho bonitinho. E aí você pega aí um coraçãozinho, vai ficar um coraçãozinho bem bonitinho. Então vou reservar aqui a parte da abinha. Vou pegar essa parte principal, vou dobrar ela aqui no meio, ó. Coloca costura com costura, tá? Faz aqui um piquezinho. Os dois. Eu passei no ferro, tá, gente? Porque aí ele fica mais fininho, ó, na hora da gente costurar, ó, tá vendo? Ele adere melhor. Aqui a parte, agora eu vou pegar aqui a parte da abinha. Vou dobrar no meio também. E vou fazer um pique. Feito o pique, então, eu vou pegar a parte aqui, ó. Junto aqui pique com pique, ó. Frente com frente, tá, gente? Frente com frente, tá vendo? Dessa forma. Vou alfinetar. E vou passar uma costura aqui, ó, fechando, tá bom? Passei a costura. Agora vou pegar a minha argolinha. E vou posicionar aqui, gente, desse lado, ó. Tá? Vou posicionar aqui desse lado. Porque quando a gente abrir aqui, ó, ele vai ficar a argolinha desse lado. E você escolhe. Aí eu vou posicionar aqui, ó, um pouquinho abaixo. E vou passar uma costurinha de segurança. Vou cortar aqui o excesso. Vou pegar aqui agora a outra parte, olha. Pique com pique, tá vendo, ó? Bem certinho. Frente com frente, ó. Vou alfinetar. E agora vou passar uma costura em toda a volta. Aqui, como a minha costura ficou bem na beiradinha, ó. Eu vou só refilar. Mas quem tiver a costura, feita a costura maior, faz uns piquezinhos aqui, ó. Assim, tá, gente? Ó, cuidado pra não cortar a costura. Tá? Se tiver sobrado muito aí tecido. Faz assim uns piquezinhos ou corta bem rente. Quem tiver a tesoura de picotar também é bom, né? Ó, tá? Fiz isso e agora a gente vai desvirar aqui a bolsinha. Olha aí, gente. Que linda, tá vendo? Já desvirei aqui. Olha que legal. Vai ficar assim, ó. Olha isso aqui, meus amores. Tirando aí a parte do coraçãozinho, né? Que sai um pouquinho torto. Mas, é, vai ficar bonito. Aí você escolhe um coraçãozinho bem bonitinho. Ou você desenha, né? Eu não sei muito desenhar, não, gente. Eu vou a olho aí e não sai tão bom. Mas, é, na próxima eu vou pegar o molde do coração. Agora eu vou pegar aqui o forrinho. E vou colocar, olha. Essa parte direito com direito lá. Então, essa aqui tá do avesso, tá bom? E vamos colocar aqui dentro, ó. Coloca a bolsinha. Aí coloca aqui, ó. Costura com costura. Não esquece, ó. Costura com a costura. E vai ajeitando. Ó, dessa forma. Vou alfinetar aqui. Outro lado também, ó. Costurinha com costurinha. Agora, vamos costurar em toda a volta. Vai virando, ó. Olha aí. Costurei em toda a volta. Agora aqui, pra desvirar. A gente vem aqui na aberturinha, ó. A minha abertura ainda ficou pequena. Eu acho que eu vou abrir um pouquinho a mais aqui, ó. Ó, e vamos desvirar. Olha aí. Feito isso. Aqui, essa abertura. Você pode costurar na máquina. Ou fazer pontinhos invisível, né? Como eu sempre falo aqui pra vocês. Vai do gosto de cada um. Eu vou fechar o meu aqui na máquina, tá? Bem na beiradinha. E aí é mais rápido, né? Agora a gente coloca tudo aqui pra dentro, ó. O forrinho. Ó. Coloca tudo aqui pra dentro. Ajeitando. Agora a gente vai passar. Fazer o pêsseponto aqui em toda a volta, tá? Pra esse forrinho não ficar subindo aqui, né, gente? Então ajeita, ó. Joga ele aqui tudo pra dentro. Vira aqui bem bonitinho. Quem quiser pode alfinetar aqui, ó. Pra segurar bem o forrinho. Aqui, tá vendo, ó. Vocês viram que a costura ficou costura com costura. Bem certinho. E agora eu vou trocar a minha linha. Que eu vou colocar a linha, gente, é... Pink aqui, tá bom? E vou passar a costurinha aqui, ó. Olha aí, gente. Já tô passando aqui o pêsseponto, ó. Vai empurrando o forrinho pra dentro. E vamos passando a costurinha. Com a agulha abaixada, você vai virando, ó. Bem certinho, ó. Vai empurrando o forrinho e ajeitando. Olha aí, meus amores. Eu quero já mostrar uma pronta aqui pra vocês. Essa vermelhinha que eu fiz. Olha que coisa mais linda. Esse daqui, o coraçãozinho já ficou mais certinho, né? Coloquei aqui, olha, o botãozinho de pressão. Olha como que ficou dentro. Muito fofa. Agora a gente vai terminar aquela dali, né? Que a gente tá fazendo. Ó. E essa aqui, rosinha. Olha que coisa mais fofa, né? Então, pêssepontei, ó. Em toda volta. Agora aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar meu botãozinho de pressão bem na pontinha aqui do coração. Ó. Pega aqui o botãozinho. Meço aqui, ó. Tá vendo? Bem na pontinha, ó. Do coraçãozinho. Vou apertar que vai ficar marcadinho, ó. Ele vai ficar aqui fora, ó. Tá vendo? Dessa forma. Coloco aqui o pininho. E a parte menor do botão, ó. Eu coloco aqui. E vamos apertar, ó. Com alicatinho. Olha aí, prendi. Agora, pra colocar nessa parte, eu sempre gosto de passar giz, ó. Passa um giz. Aí você mede aqui bem certinho, tá? Deixa ele bem certinho. Dobra aqui a abinha. Uma posição que você vê que tá bem certinho, ó. Ficou legal. Aí você aperta. Tá? Você dá uma olhadinha aí pra ver se tá bom essa medida. Apertou. Ele vai ficar a marcação aqui, ó. Aí eu venho com o furador. O pininho aqui vai na parte dentro. E esse maior aqui, ó. Vai aqui. Esse alicatinho aqui, gente, é muito bom. Facilita bastante pra essas peças pequenas, ó. Gente, e olha aí as nossas bolsinhas. Que lindas que ficaram. Aqui não teve jeito. Eu peguei um outro molde aí de coraçãozinho lá na tela do computador. E tirei aquele outro lá, gente. Achei que esse aqui ficou mais bonitinho. É o mesmo tamanho, tá? Esse aqui é o que a gente fez, que foi na medida de 6 por 6 o quadradinho. Quem souber fazer, deixar ele bonitinho, ó. É a mesma medida, tá? Olha lá, ó. Só que esse aqui ele tá mais certinho, tá vendo? Peguei lá na tela do computador. Aí ele ficou mais bonitinho. Aí eu coloquei aqui, ó. Aí vocês veem aí. Tem muita gente que sabe fazer o coraçãozinho bonitinho, né? Eu não acertei fazer legal. Mas ficou assim a nossa bolsinha. Eu espero muito aí que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários pra eu saber. Olha que linda, né? Eu amei esse modelinho, gente. Façam aí. Vendam bastante agora no Dia das Mães. E o ano inteiro dá pra vender essas bolsinhas, não é mesmo? E me diz aí qual das duas vocês mais gostaram. A rosa ou a vermelhinha. Eu gostei das duas, meus amores. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!